Pula a fogueira, ia ia, pula a fogueira, iô iô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia ia, pula a fogueira, iô iô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor O balão vai chovendo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São Julão, acende a fogueira do meu coração O balão vai chovendo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São Julão, acende a fogueira do meu coração O balão vai chupindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira O meu coração 19 horas 20 minutos, sexta-feira Com o S de Sochota 2 de junho de 1912 Tá bom em dois? A gente volta antes do tempo No modo janela com ROMs de Nintendo 64 O título desse vídeo vai ser esse No modo janela, por que? Eu não consigo botar em tela cheia O OBS está com problema O problema não é o emulador, é o OBS Bom, né? Pelo menos eu acho que é, entendeu? Entende, mano? Ó, se eu apertar Alt e Enter agora Vai ficar em tela cheia pra mim Só que pra vocês não, entendeu? É foda, né? Peraí Então, eu vou jogar várias ROMs de Nintendo 64 Então eu vou começar com Transformers, né? O bicho wassa, tá? Só que eu vou fazer um teste aqui, mano No... Quer ver, ó Peraí, peraí Peraí que eu vou fazer um bagulho aqui Que eu vou ver se vai funcionar, tá ligado? Quer ver, ó Aqui é enquadramento automático É, isso Dá o zoom Olha lá Não vai, tá ligado? Ah, eu acho que eu preciso recortar primeiro, né? Tá ligado aqui, quer ver? Se liga, se liga Quer ver? Eu acho que eu tenho que recortar eu Quer ver, ó É, eu acho que é isso mesmo, tá ligado? Aqui, ó Tipo assim, quer ver? Eu tenho que recortar aqui, eu Tá ligado? É Eu tenho que deixar eu assim, tá ligado? Que aí o bagulho funciona, entendeu? Quer ver, ó Já faz um bom tempo que eu tô querendo É Fazer isso, tá ligado? Ó Ó, tá vendo? Tipo assim, ó Eu tenho que me mexer, mano E o bagulho tem Tem que me acompanhar, mano Quer ver, ó Ó Nada Cadê? Tá vendo? Ele não vai essa merda Isso aí, brother É um esquema que tem no 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 NVIDIA Broadcast Tá ligado, entendeu? Só funciona, mano Em Em placas RTX, tá ligado? Eu acho uma super injustiça Porque, ó Mano Qualquer GTX Consegue rodar esse arquivo aí Tá ligado, né? O NVIDIA Broadcast, tá ligado? Mas aí os caras pegam, mano E trava, né? Tipo assim, ó A NVIDIA te obriga a comprar uma RTX Eu Eu acho isso aí errado, mano Tá ligado? Caralho E por que que essa porra não está funcionando, mano? Ó Não tá funcionando, tá ligado? E Ele te procura, mano Automaticamente Entendeu? Bom Depois eu tento resolver isso, né? Senão Eu vou ficar aqui 400 horas Tá ligado, hein? E volta ao normal Aqui, ó Deixa eu voltar aqui O arrombador normal Aqui, ó Pra cá Aqui, pra cá Agora aqui Sobe Era o amor Nas trincheiras Da alegria O que explodia Era o amor Ardia Aquela fogueira Que mexe Que tava A vida inteira Eterna noite Se pra primeira Faz todo o interior Ardia Aquela fogueira Que mexe Que tava A vida inteira Eterna noite Se pra primeira Faz todo o interior Beast Wars O Transformers Caralho, mano Eu joguei bastante Lá na época Um jogo Como que é, mano? Eu esqueci o nome do jogo, né? É um jogo Que você controlava Um animal Que tu ia correndo com ele Mas tu Você não se transformava Tá ligado? Entendeu? Você controlava Lá algum animal Só que Não era que nem Transformers Eu lembro De eu jogar bastante ele Entendeu? Não lembro De ter jogado isso Na época Porém, né? Nos emuladores Claro que eu joguei, né? Em algum momento Aí dos anos Né, mano? Eu joguei Essa porra aí Tá ligado? Então, senhores Nesse vídeo A gente vai fazer Gameplays De várias ROMs De Nintendo 64, né? Infelizmente, brother Não vou conseguir Botar em tela cheia Tá ligado? Não vou O mesmo problema Que eu também estou No Dolphin Só que eu descobri Que o problema Não é o emulador Tá ligado? Entendeu? O problema é o OBS Entende? Tipo assim Não é um problema Mas você tem que configurar No OBS Para ele rodar O emulador Em tela cheia E tem como fazer isso Eu não sei Só que eu sei Que tem como Tá ligado? Então a gente Vai fazer Gameplays Tá? E de vez em quando Eu vou trocar uma ideia Tá bom? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PLAY Fiency like Que tem 2 versões Quando eu olho os jogadores Ivo e Association E eu acho mais raiva Entende? Porque eu não tenho Street Fighter Diga Eu tenho essa pilha comigo Cert foi o caralho mano, será que a Capcom na época tava com raiva da Nintendo, de repente é, tá ligado? Naquele período ali, sabe, entre 97 e 2000, de repente mano, a Capcom tava com raiva da Nintendo, algum funcionário ali tava tretado com as empresas, não sei mano, tá ligado? Aí os caras pegavam, ah, não vamos lançar Street Fighter por 64 então, porra né, só pode ser isso, tá ligado? Porque se tu olha pro 64 mano, tá aqui né, porra né mano, entende mano? Aí tu olha pros jogos 3D, aí tu olha pra jogo 2D, caralho, o Trilogy filhote, entende? Mortal Kombat Trilogy, que não teve nem pro Saturno, tá ligado? Só que teve pro Play 1, caralho, entende? Tekken Go Fighter é a mesma coisa, entende mano? Porra, se teve Tekken Go Fighter pra Play 1, por que que não teve pro 64? Tá, se a gente for olhar pro hardware, o hardware do 64, pra trabalhar em 2D é embaçado, é embaçado, entende? Mas e aí? De repente a preguiça, né mano? De repente a preguiça dos caras, né? Senhores, eu vou trocar de jogo, tá bom? Se for jogo de esporte, mano, eu não vou nem jogar, tá ligado? PGA, né? Europa em tour, Tomara que nem abra, ó abriu, que infelizmente abriu, e jogo de golfe, eu não quero saber de jogo de golfe, tá ligado? Aí a gente vem com Blast Corpse, caralho mano, olha essa introdução aí do 64, hein mano, né? Ó, um jogo da Rare, tá ligado? Blast Corpse, eu lembro, senhores, de lá em 97, mais ou menos, aqui no Goro já tinha um programa chamado Mar Games, que era reproduzido na TV Tribuna, que era da Record, lá em 97, 98, a primeira vez que eu vi o Blast Corpse foi nesse programa, apresentado pela Karina Paiva e o Davi Rangel, e eu fiquei absolutamente doido pra jogar esse jogo e nunca consegui, tipo assim, jogar diretamente nele aqui, né? No 64, claro que eu vim jogar no emulador, né? Mais pra frente, com os emuladores aí em evidência, Aí eu consegui jogar o Blast Corpse, né? Blast Corpse, né? O jogo, ele não é espetacular, não é fenomenal, mas ele tem ali o propósito dele, entende mano? Entende mano? Não é um jogo espetacular, não é não, só que ele tem ali o charme dele, Assim como muitos jogos do 64, mano, não é jogo do caralho, o 64, senhores, ó, ele tem poucos jogos foda, Tá ligado? Entende mano? É alguns jogos que tu olha pro 64 e fala, caralho, eu vou comprar esse videogame pra jogar esse jogo aí, Entende? Tem alguns jogos que tu faz isso, diferente do Play 2, do GameCube, do Xbox clássico, Com o próprio Dreamcast, tá ligado? O Play 1, o Sega Saturn, entende? O Saturn também, mano, tem alguns jogos ali que compensa você comprar ele, entendeu? Alguns jogos, o Dreamcast, mano, eu considero que tem mais jogo, tem jogos melhores do que o Saturn, Só que o pessoal fala que é o contrário, tá ligado? A grande massa aí, as pessoas, preferem o Sega Saturn, né? Fala assim, ah, no Saturn tem mais jogo do que o Dreamcast, caralho, né mano? E aí, né? Eu, na minha opinião, mano, o Dreamcast, ele tem, tipo assim, ele tem menos jogos do que o Saturn, Só que, se tu pega ali, 20 jogos do Dreamcast, mano, já compensa você ter o videogame, No Saturn, e aí, mano, tá ligado? E aí, né? Tu pega ali, 10 jogos do Saturn ali, que tu, caralho, né? Eu vou comprar um Saturn porque tem 10 jogos, né? O Dreamcast, mano, eu te garanto, mano, Que pelo menos 20 jogos aí, brother, vai compensar você comprar um Dreamcast, ou se não, né? Tu mete o emulador, só que eu tô falando aqui, brother, lá da época, entendeu? Tipo assim, o Playstation 1, mano, caralho, mano, Nem tinha como você escolher alguns jogos, tipo assim, ah, eu vou comprar o Play 1 pra jogar aqueles jogos ali, esquece, tá ligado? Por quê? Caralho, mano, entendeu? O Play 1 tinha ali, 80 jogos, pica, tinha 120 jogos foda, aí tinha 30 jogos mais ou menos, aí tinha 228 jogos do caralho, Era assim, tá ligado? O Playstation, entende, mano? Entende, mano, é, é, mano, era, foi um fenômeno, graças a pirataria, sim, entendeu? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, não tem? O Play 1, ele foi um fenômeno no Brasil, graças a pirataria, entendeu? Todo mundo queria ter um Playstation 1 desbloqueado, Porque, Qualquer loja que tu ia, brother, sabe? Ali, entre 97 e 2000, mano, As lojas, tinha lá uma porrada de jogo de Play 1, já amostra, tá ligado? E você que tinha 64 Dreamcast, lá na época, lá, tu ia ter que, mano, procurar lá dentro da gaveta, escondido lá os jogos, Era assim, mano, entendeu? E o Play 1, você entrava em qualquer loja, mano, já tava ali na frente, Uma porrada de jogo de Playstation 1, tá ligado? Entendeu? O marketing, né, mano? Só que, é, né, é aquilo, né, entendeu? Aqui, né, ó, ó, Jogo pirata, entendeu? Jogo pirata, né? Eu vou, eu vou colocar outro jogo, tá bom, senhores? Outro jogo, tá bom? E no fim dessa história, ao apagar-se a boqueira, João Consola Vantônio, é que caiu na bebedeira. Tá aí, ó, outro jogo que marcou a época, né, o Body Harvest, né? Ele, pra mim, mano, esse jogo aí, ele cai nessa mesma, Nesse mesmo enquadramento, que é o quê? Não é um jogo espetacular, tá ligado? Fenomenal, não, não. Só que se tu tem um Nintendo 64, Você não vai querer comprar esse jogo aí, Mas tu vai querer alugar ele, Você vai querer pegar emprestado, entendeu? O Body Harvest, É, lá na época, lá, mano, Ele sempre tava lá na locadora parado, Esse jogo aí, tá ligado? Entende, mano? A gente entrava numa locadora, E o jogo sempre tava lá, tá ligado? Eu não lembro de ver alguém que comprou o jogo, Ah, eu comprei o Body Harvest, Tipo assim, tá ligado? Diferente do, né, Do 007 Condenar, E por aí vai, entendeu? Tá aí, né? É um jogo que você vê que ele, Não é espetacular, Mas ele tem um charme dele, Ele tem ali o carisma dele, Tá ligado, né? Entende? Claro que tem um tipo de público, Que compraria esse cartucho, né? Eu tô te falando do que? De 97, 98, 99, entendeu? Que era embaçado você pegar o dinheiro, E comprar uma fita de Nintendo 64, Era o que? Caralho! Entendeu, mano? Né? É que a mesma coisa é alugar, Eu lembro que lá na época, Sempre que eu ia alugar uma fita, Caralho, mano, Eu tinha que saber que a fita era foda, Tá ligado? Que nem, Eu aluguei muito o que? Adivinha? Resident Evil 2, Não? Mario Kart, O Super Smash Bros, O Mario Tennis, O International, Superstar Soccer, O 98, aliás, Porque, O International Superstar Soccer 64, Tinha uma galera que tinha lá, Fita Pirata, Tá ligado? E ontem, Pra tu rodar uma fita pirata no 64, Você tinha que ter lá um, Um, Não tinha desbloqueio pra ele, Tá ligado? Né? Você tinha que ter uma fita lá, Mano, Que tu colocava, Se eu não me engano, Era a Ultra 64, Né? Se eu colocava a fita, Aí tu vinha com o cartucho pirata em cima, Porém, Eu lembro, Mano, De alguns cartuchos aí, Pirata, O 64, Mano, Ele rodava direto o jogo pirata, Eu não sei como, Tá ligado? Não sei como, Mas eu lembro de ter fita, Sabe aquelas fitas leves, Com plástico bem bosta, O acabamento bem ruim, Então, Eu lembro de eu pegar uma fita dessa, E botar direto o 64, E ele rodar, Tá ligado? Eu lembro desse bagulho aí, Né? O que que tinha dentro da fita, Mano? De repente, Era um chip original, Tá ligado? Outra coisa que acontecia muito na época, Senhores, Era o que? A gente, A gente, Eu até, Eu vou, Eu vou me colocar no meio, Né? A gente, Fazia essa maracultaia, Tá ligado? Né? Entende, Mano? De trocar o chip, Né? Tinha a chave lá, Mano, A gente sabe como que é, Né? A chave, Pra tu abrir um cartucho de 64, Tá ligado? Ela é diferente, Só que lá na época, Tinha lá, Alguns arrombados, Que tinha, Essa chave triângulo aí, Tá ligado? Entendeu? Os caras faziam isso, Mano, Abria o cartucho original, Tá ligado? E colocava um, Um chip falso lá dentro, E entregava a fita, Entendeu? Mas também, Né, Mano, Nunca mais a pessoa, Conseguia alugar uma fita lá, Em tal locadora, Porque você ficava queimado, Entende, Mano? Não adianta, Entendeu? A partir do momento, Que você, Mano, Eu fiz isso uma vez, Numa fita de, Quer ver, Ó, Se eu não me engano, Era de, Nintendinho, De Ness, Tá ligado? Eu troquei o cartucho, Só que eu tomei no cu, Entendeu? Deu merda, Os meus pais descobriam, Tipo assim, Tá ligado? Né, Fiquei queimado, Entendeu? Eu passava em frente, A locadora, Eu via os cartazes, Com os bagulho novo, Mas eu não conseguia, Entrar lá dentro, Com vergonha, Entendeu? Então, Era um bagulho, Que, Não compensava, Tu fazer isso, Entendeu? Só que a gente, Criança, Adolescente, A gente não tinha, O pensamento de hoje, Então, A gente pegava e fazia isso aí, Tá ligado? O foda, Mano, Era a porra de um adulto, Fazer isso aí, Lá na época, Tá ligado? Entendeu? Entende, Mano, Nós ali, Adolescente, Ali, Criança, A gente ia, Nesse calor da emoção, E fazia esse bagulho aí, Tá ligado? De trocar o cartucho, Só que, Caralho, Né, Mano? Depois, Né, Quando você se torna adulto, Você descobre, Que tu era um bosta, Tá ligado? Entende, Mano? Tipo assim, Entendeu? Entendeu? Só que eu lembro, Que lá na época, Tinha adulto, Que fazia isso aí, Entendeu? Eu lembro, Eu, Eu lembro, Tinha adulto, Que pegava, E metia o louco, Mano, Muita cara de pau, Mano, É muita cara de pau, Você trocar o cartucho, Sabe, Mano, Você entende, Caralho, Cê vai perder o crédito, Caralho, Entendeu? Entendeu? Agora, Eu fiz algo, Que, É, Se liga, Eu vou falar um bagulho, Que eu fiz lá na época, Que foi o que? É, Tinha, Um, Um cara lá na, Lá, Eu tô te falando de 98, 99, Tá ligado? Tinha um moleque lá, Mano, Que dominou jogos meus de Play 1, Tipo assim, Eu emprestei muitos jogos pra ele, Tá ligado? Tipo assim, Cinco jogos de Play 1, Pirata, Eu emprestei, O cara nunca mais devolveu, O que foi que eu fiz? Peguei a ficha dele, Eu continuei amigo dele, Tá ligado? Peguei a ficha dele, Da locadora que ele tinha, Cadastro, Aluguei 4 fitas de 64, E, E, Fiquei, Quase 5 meses com as fitas, Adivinha? O dono da loja, Lá da, Da locadora, Ele veio lá na casa, Que eu tava morando, Quer dizer, Né, Ele, Ele não sabia onde eu morava, Né, Só que ele sabia, Onde o cara que tinha cadastro, Que eu tava com muita raiva, Desse moleque aí, Tá ligado? Entende mano? Aí eu queria, Tipo, Que meio que me vingar, Né, E eu já tava ali, Já ali com uns 17 anos de idade, Entendeu? Eu tava ali com 16, 17, Entendeu? Eu tava com muita raiva, Aí eu pensei, Caralho, Eu vou fazer maldade, Tá ligado, Né? Aí eu aluguei 4 fitas, Que eu até lembro, Foi, Foi o Zelda Majora's Mask, Mario Party 2, O Mario Tennis, Foi 4 fitas, Mano, Que eu aluguei, Tá ligado? Agora eu não vou lembrar, A outra fita lá, Né? Mano, Eu fiquei quase 5 meses, Tá ligado? E eu, Aí, E outra coisa, Mano, Eu não me arrependo não, Tá ligado? Não me arrependo não, De ter feito isso, Claro que eu me arrependo, De ter feito isso, Né? Com a locadora, Né? Mas eu consegui, Lá na época, Lá mano, Eu consegui, Tipo que, Entre aspas, Me vingar, Lá daquele filho da puta, Que eu ainda lembro dele, Até hoje, Tá ligado? Então, Aí eu lembro, Porque foi muita sacanagem, Sabe por quê? Eu tava com o Play 1, Lá na época, Mano, E eu tinha, Tipo assim, 15 jogos, Né? E essa porra desse cara aí, Mano, Ele, Eu emprestei uma porrada, De jogo pra ele, Na mesma hora, Tá ligado? Né? Tipo assim, Eu dei 5 jogos, Emprestado pro cara, E ele, Ele emprestou pra mim, Uma fita, De 64, E o controle, Eu lembro, Tá ligado? E aí, Eu devolvi, Né? A fita e o controle, E o cara, Nunca mais que ele, Quis me devolver, Ele falou que, Já tinha, Mano, Ele me enrolou, Tá ligado? Ele falou, Tipo assim, Ah, Eu já te devolvi, Ah, Eu dei pra outra pessoa, Que era pra entregar pra tu, E aí, Mano, O cara já tinha, Uma idade avançada, Entendeu? Então, Ele tava com malícia, Né? E eu, Mano, Eu vou te falar, Mano, Eu não sou um ser humano, 100% bom, Tá ligado? Eu não sou não, Mas nem fudendo, Tá ligado? Entendeu? Entende, Mano, Eu sou um tipo de ser humano, Que eu sou bom contigo, Se tu for bom comigo, Né? Se tu for verme comigo, Eu vou fuder contigo, Eu vou conseguir, Tá ligado? Só que eu sei, Que eu vou ter minhas consequências, Mas ó, Tô nem aí, Tá ligado? Tô nem aí, 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 Blast 12 não lembro não sei o que que é isso aí ó é interessante né da hardware né um jogo japonês ah é o Blast como que é mano Body Ravish é ele mano é sim né mano é o Body Ravish não é é ele sim mano quer ver se liga se liga é ele mesmo né né tá vendo aí ó Body Ravish é o nome americano americano né no Japão no Japão mano ele veio como Blast 12 tá ligado então eu vou né eu vou procurar outro outro jogo tá bom senhoras deixa eu ver um jogo interessante é o Jim Minhoca né ó caralho mano tem muita fita que eu nunca consegui alugar e nem pegar emprestado tá aí uma aí ó essa daí tá vendo mas aí tem um porém mano ó tem um jogo aí mano chamado caralho mano esqueci o nome hein é Clay Fighters tá ligado tá ligado o Clay Fighters você controla esse bicho aí ó ele é um dos personagens e aí eu lembro que lá na época lá mano tinha um colega um conhecido meu ele tinha o Clay Fighters e a gente sempre jogava jogava com ele entendeu o Jim Minhoca só que eu sempre que jogar mano eu queria alugar ou se não pegar emprestado essa fita aí ó e eu não nunca que eu achava que é um jogo bom tá ligado então tipo assim ó a as locadoras mano se tu não tivesse o dinheiro para tu deixar pago mano entendeu 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 entende mano se tu tivesse o dinheiro para tu deixar pago tu conseguia jogar qualquer jogo deixar pago que eu falo é o que a fita não tá na locadora e você já aluga ela antes de tu pegar ela você deixa pago e tu vai embora para tua casa sem a fita eu não conseguia fazer isso tá ligado sempre que que eu tinha um dinheiro para alugar fita eu tinha que voltar para casa já com a fita para jogar tá ligado então mano lá na época lá brother muitas fitas de diversos videogames aí dificilmente tu ia ver lá tinha a porra de um cadastro é mano terão terão tinha lá um cadastro já com a galera tipo assim ó a fita tá aqui em tal local com pessoa tal ela vai entregar quarta-feira três horas da tarde só que já tem dois cara na tua frente é mano era assim tá ligado entende mano é mano era era bizarro tá ligado porque aqui no Guarujá mano tinha locadora que tinha o mesmo jogo duas cópias três cópias e adivinha mesmo assim mano era foda que nem eu lembro muito bem no lançamento do Donkey Kong do 64 o Resident Evil 2 tá ligado eu lembro que a gente sempre ia na locadora e a fita nunca tava lá depois que a gente a gente vai entender o que os funcionários da digital locadora já passava já alugava para ficar primo parente tá ligado então a gente que era um qualquer a gente nunca conseguia alugar mano algumas né algumas fitas aí tá ligado entendeu até então né tipo assim passo hype não tem mano entendeu né quando passo hype aí a gente conseguia alugar tal fita e aí eu lembro de um colega meu sempre alugar o Resident Evil 2 porque lá na época senhores é quando você olha quando você alugava Resident Evil 2 o Donkey Kong 64 o Donkey Kong 64 já vinha aqui ó aqui ó aqui o bagulho aqui ó já vinha junto o expansor de memória aqui ó aqui ó entendeu já vinha junto lá do 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 da da na 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 embalagem tá ligado lá em balagem já vinha dentro e aí e aí e aí e aí e aí e eu não lembro de maracudão Então tipo assim ó, era difícil você, algumas fitas lá na época, o próprio Super Smash Bros, se liga ó, lançou o Smash Bros né, passou o hype, mas e aí, tu acha que tu encontrava mano, tá legal? Mario Kart, Smash Bros, tá ligado? O International Superstar 98 e o 2000, piorou, dificilmente você via numa locadora, Mortal Kombat Mythologies, o Trilogy também, o 4 tu sempre via na locadora, agora o Mythologies e o Trilogy mano, esquece Outro jogo que eu era doido pra alugar mano, o Glover, não tem? O Glover é um jogo que tu controla uma luva, tá ligado? Ele é parecido com esse jogo aí ó, é bem parecido, você controla uma luvinha, tá ligado? E aí mano, o jogo de corrida aqui, era impossível tu ver lá, o Top Gear Rally, tá ligado? É o primeiro, não tem? O Cruises Exótica também, era difícil de você ver ele lá, tá ligado? Tipo assim mano, eu tô te falando do que? Do, 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 o jogo lança, né? E ficava tipo 3 meses no hype, tá ligado? Tu tinha que esperar passar o hype, tá ligado? Entende mano? A, a não ser mano, que tu conhecesse um funcionário de tal locadora, ou se não, tu era parente direto do dono da, da, de tal locadora, mano? Ó, se eu voltar mais no tempo, aconteceu isso também, na época do Mega Drive, tá ligado? Entendeu? Era, era a mesma coisa, eu não tinha Mega Drive, só que, eu tinha colegas que tinha Mega Drive, e a gente, tentava alugar algumas fitas, por exemplo, Vector Man, Comic Zone, entendeu? Então, Mega Drive, caralho, era quase impossível você ver, essas fitas lá, né? Aí Super Nintendo, tá ligado? Se liga, Goofy Troop, caralho, entende mano, tá ligado? Lá em 95, 96, 94, pra você achar um, uma Link to the Pest, o Zelda, numa locadora, o Actraiser 2, entende mano? Tá ligado? O Actraiser 2, ih, mano, dificilmente você via numa locadora, hein? Caralho, vai bater 40 minutos, hein? Senhores, eu vou parar o vídeo, tá bom? Foi uma honra Poder estar esta noite com vocês, ó No próximo vídeo, eu vou fazer um react no NGag, tá bom? E eu já vou me arrumar aqui pra vocês Então, eu vou me preparar pro próximo vídeo, quer ver? Vem comigo! Vem comigo! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Eu disse 2 de junho É isso né De 2740 Fechou Já estou aqui com meu apito Só que é foda que Quando eu vou fazer vídeo de react Não é interessante eu ficar fumando Tá ligado Só que eu preciso Preciso contrair um câncer Tá ligado Tá ligado